Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo vamos fazer um exercício da disciplina de vibrações mecânicas que envolve o cálculo da frequência natural e da rigidez equivalente. O problema de vibrações mecânicas que envolve a parte do cálculo de frequência natural onde uma plataforma de massa desconhecida é suportada por quatro molas aqui só estão representadas duas pelo desenho mas cada uma tem uma rigidez K Quando a plataforma está vazia, o período de vibração vertical é medido como 2.35 segundos ao passo que se um bloco de 3 kg for apoiado na plataforma o período de vibração vertical passa a ser de 5.23 segundos Determinar a massa de um bloco colocado na plataforma vazia que faz com que a plataforma vibre verticalmente com um período de 5.62 segundos quer saber qual a rigidez K de cada uma das molas Então, no caso aqui, nós vamos precisar determinar a frequência natural para poder relacionar com o período, que é o que ele coloca no problema e a partir daí poder fazer as análises envolvendo cada uma das condições que ele estabeleceu Então, no primeiro caso aqui, vou montar a equação diferencial do movimento Só para poder deixar representada aí, ó, como sendo o que? Y, dois pontos, quatro molas, todas elas em paralelo A rigidez equivalente para poder calcular a frequência natural vai ser o que? Todas em paralelo é só somar as molas 4K sobre M, seria o que? Seria a frequência natural ao quadrado que multiplica a Y igual a zero Essa aqui vai ser a equação diferencial do movimento Agora, para poder calcular a frequência natural eu sempre vou olhar essa parcela que está presa ao Y Então, no caso, nossa frequência natural para esse sistema vai ser a raiz de 4K sobre M Onde, nessa frequência natural, o K é a constante elástica das molas e M é a massa da plataforma Com isso, eu posso fazer o que? Lembrando que frequência natural, ela vai ser 2π dividido pelo período Então, se eu inverter aqui, eu vou ter que período vai ser 2π sobre a frequência natural Como eu já tenho aqui a frequência natural, eu vou substituir 2π sobre a frequência natural Então, substituindo aqui a frequência natural, nós vamos ficar com Período vai ser igual a 2π dividido por ωn que seria a raiz de 4K sobre M E eu posso fazer a divisão de frações Onde o período aqui, ele vai ficar 2π que multiplica a raiz de M sobre 4K que seria o inverso da frequência natural Primeira condição que foi dada, estabeleceu que a plataforma vazia O período de vibração é 2.35 segundos Então, com ela vazia, nós temos ali um período que vai valer 2,35 segundos Vou substituir isso daqui na equação Então, 2,35 segundos é igual a 2π vezes a raiz de M sobre 4K Lembrando que essa é a condição da plataforma vazia Vou levar aqui os dois lados ao quadrado para poder tirar essa raiz daqui Então, vai ficar com 2,35 ao quadrado É igual a 2π raiz de M sobre 4K ao quadrado Então, eu vou poder simplificar aqui 2 ao quadrado vai dar 4 Eu posso simplificar com esse 4K Essa raiz desaparece Essa raiz desaparece Então, isso aqui vai ficar como 5,5225 É igual a π ao quadrado vezes M sobre K Lembrando que, elevando isso aqui ao quadrado, eu vi com 4π quadrado Eu posso simplificar com esse 4 aqui Porque essa raiz vai desaparecer E aí, eu vou simplificar o sistema que nós temos aqui Isso aqui, eu vou deixar indicado aí De forma que eu vou passar esse K para K E esse M para K Vocês vão entender depois por quê π quadrado, que no caso é uma constante, né? 5,5225K sobre M Depois foi acrescentado na plataforma Uma outra massa Então, acrescentou um bloco lá de 3 kg E a frequência natural, o período, passou a ser de 5,23 Então, quer dizer, acrescentou 3 kg ao que existia na plataforma Então, acrescendo a massa de 3 kg Nós vamos ficar com... Então, aqui seria a massa de um bloco Nós vamos ficar com um período novo aí de 5,23 Que vai ser igual a 2π Vezes... Agora, a raiz vai ser M mais 3 Porque eu estou acrescentando 3 kg a essa plataforma Dividido por 4K O mesmo procedimento eu vou fazer como eu fiz anteriormente, né? Então, vai ficar 5,23 ao quadrado É igual a 2π Vezes a raiz de M mais 3 sobre 4K Tudo isso também ao quadrado Então, a mesma ideia, né? 27,3529 seria essa parcela ao quadrado 2π ao quadrado vai ficar 4π quadrado Essa raiz vai desaparecer Eu vou simplificar esse quadro com o quadro daqui de baixo Isso aqui vai ficar como π quadrado Que multiplica M mais 3 sobre K Vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente Jogo K pra cá, jogo M mais 3 pra cá E eu vou conseguir isolar o π quadrado Então, π quadrado vai ser igual 27,3529K Sobre M mais 3 Observe que nós temos aí Uma segunda equação Onde eu isolei o π quadrado também Isso quer dizer o quê? Os dois elementos São uma constante Então, eu posso igualar Essas duas equações Então, se eu chamar isso aqui de equação 1 E isso aqui de equação 2 Eu vou poder fazer o quê? A igualdade entre elas Então, igualando 1 a 2 Vai ficar 5,5225K Sobre M É igual a 27,3529K Sobre M mais 3 Tenho K desse lado Tenho K desse lado Posso simplificar Então, vou multiplicar agora aqui Em cruz Vai ficar 5,5225 Que multiplica M mais 3 É igual a 27,3529M Aplicando a distributiva aqui Eu vou ter 5,5225M Mais 16,5675 É igual a 27,3529M Isolando o M Nós vamos ficar com 21,8304M Que vai ser igual a 16,5675M No caso aí A massa da plataforma Vai ser de 0,7589K Já determinamos o valor Da massa Com esse valor da massa Substituindo em qualquer uma Das equações que nós temos Para Que nós isolamos aqui Em relação ao π quadrado Nós podemos fazer o que? Da equação 1 Nós podemos isolar o K De forma com que O K vai ficar K igual a M Vezes π ao quadrado Sobre 5,5225 Então, substituindo o M De ponto 7589 Vai ser 0,7589π quadrado Dividido por 5,5225 E aí nós encontramos Um valor para a constante Da mola De 1,3563M Por metro Só que ainda falta Determinar A massa A massa Que nós vamos Acrescer Determinar A massa De um bloco Colocado na Plataforma vazia Que faz com que A plataforma Vibre verticalmente Com um período De 5,62 segundos Então, eu vou fazer ele Aqui ao lado Então, o novo período Para poder determinar A massa Vou fazer ele aqui Vai ser Um período De 5,62 É igual a 2π Vezes A raiz quadrada Da massa Da plataforma Que eu já encontrei Que é 0,7589 Mais um novo bloco Que eu vou chamar De MB1 Sobre 4 vezes A constante Da mola 1,3563 Mesmo procedimento Sim, elevar os dois termos Ao quadrado Vai ficar 5,62 Ao quadrado É igual a 2π Que multiplica A raiz quadrada De 0,7589 Mais MB1 Que seria o novo bloco Sobre 4 vezes 1,3563 Elevei aqui o quadrado também Então, aqui vai dar 31,5844 É igual a Aqui dá para poder fazer As simplificações O 2 ao quadrado Fica 4 Essa raiz Vai desaparecer E aí eu vou ficar Como π quadrado Que multiplica 0,7589 Mais a massa MB1 Sobre 1,3563 Isolando aí O que nós precisamos Que no caso Seria a massa MB1 Nós vamos chegar Num valor De 3,58 Kilogramas Para essa nova massa Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixe o like Se gostou Faça sua inscrição No canal E até o próximo vídeo